Tempo de Sol, por Joaquim Antunes Eu sou aquele que sou, disse Deus a Moisés. De imediato Moisés, no silêncio do deserto, prostrou-se por terra e adorou a Deus, o insondável e o indizível, porque a Deus nunca ninguém o viu, diz São João. A coresma apela para este deserto sem ruído, para este céu insondável e para este amor indizível. Nos dias de hoje, damos por nós ofegantes, com agendas a transbordar, que nos fazem sentir que acordamos atrasados. A coresma recorda o apelo do profeta Ozeias. Vou conduzir-te ao deserto e falar-te ao coração. O deserto rompe a teia em que a vida nos enreda. Devolve-nos a nós mesmos, para sermos mais de Deus e do próximo. O deserto rompe a teia em que a vida nos enreda. O deserto rompe a teia em que há uma doença,